o brasileiro nas suas unidas brasileiro eu soube seu nome nosso especialista em armas a um raio que é tentar a sorte moleque calma no raio brincadeira só que a moça os cunhos aí não sou oficial médico retchete e o gesto legal mas a gente curte em eles aprenderam falar assim a perdemos todos assim gostei de internet o melhor tudo está vindo para a terra mega o que A nossa planeta terra O nosso Nosso povo foi desafiado E aqueles que Desafiaram foram destruídos Megatron Chegou Veio pra terra Antes do cubo Temos É a que Nossa guerra Acabou destruindo o planeta Temos Que pegar o cubo antes de Megatron E você já conhece O guardião Bubble Bee Então você é o guardião Se os D7 com os acharem o cubo Usarão a energia do cubo Usarão as máquinas da terra E criarão o novo exército Peraí Nada pai Tô gravando Tô gravando Sai pai Como o que? Meu tataravouvo Sou tataravouvo Peraí como saiu do meu tataravou Sem sacrifício homens Não há vitória Peraí Os canjos falam alguma coisa Aaaaaaah O Megatron O Megatron Ves o pouso de emergência Antes do cubo Ai Ele ativou o sistema De navegação do Megatron Aaaaaaah Olha aí Como sabia dos óculos NLPAP NLPAP Galera Hoje tá tudo secou Porque Eu tava com preguiça de fazer Então eu fiz assim É isso Tchau Tchau